Eu queria te saber o seguinte, porque não adianta a gente só estudar e explicar, o grande desafio nosso é viver, é viver essa graça, e eu achei o nome maravilhoso do transformadora. O que mexeu e mudou em você nesse período mergulhado nisso que você poderia compartilhar? Bom, essa consciência de que eu preciso interagir e usar com a graça e usar os meios dela foi uma das coisas mais impactantes. Eu acho que a primeira grande lição foi em 2018, quando eu fiz um jejum de 40 dias na água. Eu entrei numa crise, eu já falava disso no Seminário do Impacto da Santidade, porque eu tenho um temperamento colérico, para quem não sabe o que é barraqueiro por natureza. Nome bonito para barraqueiro. A facilidade de eu me irritar, só Deus sabe o quanto eu tenho que me dominar, ser amoroso, cortês, polido, porque assim, a minha natureza, a propensão é ser mais grosseiro. E durante esse jejum, ninguém, durante 40 dias, me irritou, me tirou do cérebro. Aí, outro dia, alguém me perguntou, mas pastor, isso não é coisa boa, por que gerou crise em você? Eu falei, a crise é que eu sempre culpava o temperamento. Como tipo, isso é temperamento, não é carnalidade. Entendi. Mas enquanto eu estava massacrando a carne, não comendo, não tinha entretenimento, era bíblia e oração intensamente, a parte boa do temperamento não sumiu. Aliás, pelo contrário, a parte boa da liderança do colérico aguçou de um jeito impressionante. Mas a parte ruim, ou seja, aquilo que é carne mesmo, está tão massacrado, que a pobre coitada da carne não conseguia nem levantar para a briga. Então, assim, o jejum não tem nada a ver com mérito. Como disciplina cristã, ele massacra a velha natureza, ele te permite ficar consciente da nova natureza e te faz acessar recursos de Deus. Só que as pessoas acham que jejuar é tentar pagar um preço, é merecer e que é contraditório a graça. A mesma coisa como a oração. A oração, a leitura bíblica, o tempo de adoração, eles nos fazem conscientes de quem nós somos e do que Deus disponibiliza. Então, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu falei que a gente tem que procurar essa graça, né? Deus prover livramento, mas a gente tem que ir até o trono. Jesus nos ensinou a orar por isso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é só orar pedindo perdão depois que eu já pequei, é orar para não cair. É uma oração que antecipa o mal. Desde que eu comecei a concentrar força nas áreas de dificuldade, inclusive essa de não me irritar, se eu não me deixo cair em tentação, eu comecei a ver uma mudança gigantesca. Acontecendo dentro de mim. Então, eu percebi que eu não usava a graça que estava à minha disposição. Eu acho que esse foi um dos grandes elementos que me despertou a dizer eu preciso entender melhor isso. E à medida que eu ia entendendo e vendo funcionando, eu dizia que eu preciso ajudar os outros a entender a operação da graça. Está disponível, né? Está. Mas ela não opera sozinha e de forma automática. Ela precisa de interação. Eu ouvi alguém dizendo, e colocou isso como Spurgeon, né? Mas tem que tomar cuidado porque Spurgeon fez tanta coisa, né? Mas que Spurgeon, ele foi orar para uma mulher que estava com uma doença terminal. Ela já estava perto de morrer. E ela havia sido doméstica, né? Ela trabalhava na casa de pessoas com limpeza e tal a vida inteira. E aí ele foi na casa dessa mulher muito simples, né? Com uma vida bem simples, assim, financeiramente falando. E aí ele chegou lá e foi orar por ela na cama dela, já ali perto de morrer. E ele viu quando ele estava orando que tinha um quadro em cima da cama, assim. E aí quando ele olha para aquele quadro, ele dá uma olhada. Eu conto essa história no livro Maturidade. Maturidade? E aí... Também li e faço a citação de um livro atribuindo a Spurgeon. A Spurgeon, né? E aí ele pergunta para essa mulher, o que é esse papel aqui? Enquadrado? E ela fala, o último senhor lá que eu trabalhei, ele me deu. Achei tão bonito esse papel. E, né, esse papel que ele deu, não sei ler e tal. E enquadrei e deixei aí, como recordação. E aí ele falou, você sabe o que está escrito ali? Não. Aquilo ali ele deixou uma herança para você. Tinha várias coisas. Testamento. Que era sua, né? E ela viveu essa vida com muita dificuldade a vida inteira. Sem saber o que ela tinha. Porque não acessou o que ela tinha. E eu acredito que é isso, né? Que você está nos falando, né? Dizem que eles conseguiram receber herança, mas ela já estava bem velhinha e moribunda para desfrutar. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente olha, por exemplo, para a história de Israel no deserto e olha, poxa, o sapato cresce com eles, a roupa cresce junto, maná, né? Mas usar o mesmo sapato, a mesma roupa e comer a mesma coisa todo dia, não era a vida abundante que estava proposta, né? Havia algo a mais, né? Algo a mais aguardando eles em Canaã. Eles em Canaã. E eu acho que é disso que a graça nos proporciona, né? A entrar nesse lugar de vida abundante que Jesus está nos prometendo. E cara, eu acho que Satanás está querendo nos enganar para que a gente não ponha a mão nessa herança, né? Exato. Que já é nossa. Que já é nossa. Que já é nossa. Quem é nossa. Camila,爹... Lá é uma.